Bom, agora nós vamos falar de um outro assunto importante, que é a questão da estiagem. Está acontecendo visitas aí, acompanhamento principalmente das propriedades de uva e a questão dos poços artesianos, né, Prefeito? Isso. Olha, Leandro, o que nós temos feito para a agricultura? Quando nós recriamos a Secretaria da Agricultura, a ideia era o seguinte, era dar um atendimento de qualidade para a nossa propriedade rural. Por quê? Porque hoje nós temos por volta de 1.200 famílias que vivem da agricultura. 1.100 delas são pequenos agricultores. Aquele que planta 30, 20, 40 hectares, ele não pode só ficar no milho ou no soja, ele tem que diversificar. Então, por exemplo, nós fomos nessa propriedade de produtor de uva. Ele disse, olha, eu tenho que produzir uva normal, essa do dia a dia, mas tenho que produzir uma uva de mesa. E essa uva de mesa é 10 reais o quilo. Quer dizer, ele está agregando o valor ao produto dele. O que ele precisa? O que você precisa da porteira para dentro, que a prefeitura pode... Ah, eu preciso de uma estrutura aqui para... De uma reta escavadeira, eu preciso de uma patróleo, eu preciso... Ok. É nesse sentido que a Secretaria da Agricultura está trabalhando. Arrumando estradas normais e também arrumando o programa porteira adentro. Ou seja, às vezes você precisa fazer lá uma fossa séptica, às vezes você precisa fazer uma infraestrutura para melhorar o teu ambiente de lactação, da tua pocilga, do teu aviário. E é para isso que nós estamos trabalhando. E a água é uma dessas questões importantes. A água é um dos temas que nós... Hoje estamos levando em torno de 60, 70 famílias. Estamos levando a água nessa parte de racionamento. Então, o que nós estamos fazendo agora? Para resolver definitivamente. Implantar alguns postos artesanos nesses locais para melhorar. Melhorar e melhorar e muito. Tudo bem. Só fazer um parênteses. O pessoal que está chegando, esse pessoal que está chegando aí, é para fazer já... Fazer o cadastramento para estudar no SEJA. Esse pessoal que veio de fora. Os pessoal que notaram que o fluxo está... É por causa disso. Esse pessoal que veio, o SEJA, eles estão estudando a nossa língua, estão entrando aqui na nossa cidade para entrar no mercado de trabalho e conhecer um pouco a nossa língua. Então, eles têm que estar aqui. Voltando só para a parte da agricultura, a água é um tema fundamental, Leandro. Então, nós vamos perfurar alguns postos artesianos em áreas estratégicas do interior. Agora, nesta semana, estamos lá na Escola Branca. Ah, na Escola Branca, que era um posto lá que tinha sido perfurado a 60 metros e a água já não tem mais. Vamos perfurar 300 metros. E é assim que vamos ter que fazer. Em alguns locais, vamos ter que fazer a... Transformar a água da chuva em reservatório e assim por diante. Para você não estar esperando só a hora que vem de cima a chuva. Então, a nossa Secretaria de Agricultura tem feito um trabalho bom. Aliás, foram 64 famílias que receberam o projeto de milho para poder... E vocês, inclusive, divulgaram para poder se abastecer por conta que deu a seca o ano passado e agora não tem milho para criação. Daí, nós estamos lá entregando gratuitamente através do projeto.